salve rapaziada beleza que eu marco trazendo aqui mais um vídeo pra vocês quem não acompanha a limpeza primeiro aquisição do xbox né eu peguei o xbox one fat né e eu achei até engraçado que eu fui pesquisar o xbox one fat o preço dele na loja né uma das lojas aqui brasileiras ele tava com 3 mil mano porra é essa velho tava caro o xbox one s mais barato que o fete né e o fete mais caro que o xbox one x foi porra tá errado mano eu não vou eu não vou citar nome de lógica é só você pesquisar aí coloca assim é lógico importante não é né camelo é xbox one fat e vai lá símbolo vermelho da loja não falar mais nada pesquisar lá mostrar aqui um pouco dos meus jogos aqui galera né e também avisar para os novos inscritos que tem aquela checada na descrição é que vocês vão ver aquisição do xbox né que é o vídeo caçada né eu casei ele achei né entendeu tem também o vídeo de limpeza dele ele tava bem sujo mano sinceridade tem o vídeo de limpeza e tem agora o vídeo mostrando ele já já fechei o jogo nele já só pra falar tá acho que eu tenho dois três dias que eu peguei ele já fechei um jogo já é rápido jogar joga pouco né que pegou o pessoal fala que pegando o vídeo da internet e editando e depois postando com o meu canal como se tivesse jogado é verdade as contas estão aí só verificar a conta lá e ver se tá jogado ou não entendeu e tá vamos mostrar os jogos aqui primeiro vou mostrar os de 360 tem muito jogo legal de 360 nesse videogame certo eu já comprei ele já tinha conta do rapaz que deixou comigo eu só fiz uma nova conta e loguei aqui na minha conta nova e eu posso jogar aqui né lembrando a vocês eu não tenho a senha da conta do amigo né ele vendeu o videogame com a conta dele logado não se importou entendeu e eu não tenho eu não tenho a senha então não adianta nem pedir a senha porque eu não tenho eu tenho um e-mail mas não tem a senha eu não vou dar e-mail pra ninguém tentar hackear beleza então fica chorando aí não pelo amor de deus então temos aqui jogos clássicos que é o Bones do Cazói um ótimo jogo um jogo muito divertido do Nintendo 64 né foi portado aqui para a nova plataforma aqui e Banjo Cazói e Banjo Cazói não esse aqui do Xbox mesmo do Xbox 360 esse aqui é o Banjo Cazói e também tem o Banjo Toy também o Banjo Toy tá até estalado se eu não me engano né não me engano tem baioneta já fechei o baioneta no canal já né muito jogo 360 Dead Space galera vocês podem ver que tem aqui os três Dead Space um dois e três aqui também né mas eu não eu não lembro qual foi o que eu usei o que eu joguei e zerei um desses para o canal não sei se foi um ou dois o três eu tenho certeza que não que o três já começa no gelo mas eu pretendo continuar esse jogo de terror né vou ver com vocês um horário para poder eu estar ou fazendo lá e vou jogando de novo que eu curto esse jogo com essa temática né tem jogos aqui de corrida Fallout 3 um dos jogos que eu joguei muito né um jogo favorito que eu tive na época do 360 gosto muito desse jogo mas é um jogo muito longo não daria para trazer o detonado desse jogo a não ser que eu resumisse muitas missões entendeu é um jogo muito muito extenso eu faço horas e horas jogando tem aqui também a série Gears também quem curte Gears of Woz aí tem dois tem três tem o primeiro tem Jugman né tem outros jogos aqui tem Ritma também né tudo isso aqui é só instalar tá galera se botar aqui na fila ó já tá baixando aqui já tá baixando aqui em jogos de tá baixando o Kibistint que é um jogo que primeiro saiu saiu para os fliperames depois teve a versão para o Super Nintendo depois teve uma versão para o Nintendo 64 depois teve uma versão para o Xbox One aí né eu vou voltar aqui a linha de raciocínio para cá estávamos falando aqui né Ninja Gaiden, Perfect Dark aquele mesmo do Nintendo 64 né Ryman HD esse Ryman 3 aí eu acho que ele é exclusivo do Xbox se eu não me engano ele é exclusivo do Xbox primeiro modelo né que é esse mesmo aqui ó e eu acho que ele tem no Nintendo Gamecube agora eu não tô lembrado mano entendeu eu não lembro ter jogado esse jogo no Play 2 mano não tô lembrado mas tudo bem Perfect Dark né um jogo muito bom é um jogo até bem raro de encontrar né tem uns aqui eu já testei esse Street of Rage aqui é os três três jogos muito legais mesmo jogos legais e mais clássicos aí o primeiro modelo de Xbox aí ó tem jogos também um dos motivos que fez eu compro Xbox e não o PS4 inicialmente não quer dizer que eu não vou comprar para poder jogar alguns jogos é a retrocompatibilidade né retrocompatibilidade para mim que gosto de jogar videogame né é um fato um fator muito importante né Tom Bryden The Witch 2 né The Witch 2 tem um detalhe aqui galera aqui que são os jogos já estão instalados no meu videogame né no caso aqui Banjo Toy que eu falei para vocês que é Nintendo 64 gráfico tá muito bonito o som tá muito legal então tem um Batman Arkham Knight que é o último último jogo que falta para poder zerar todos os batman da série em Arkham é só você dar uma conferida aqui na playlist do canal que você vai ver que só menos esse aqui que tá zerado os outros anteriores todos estão zerados aqui no canal né GTA 5 PUBG né esse tá na fila para instalar PUBG já tá instalado esse tá instalando também Grid 2 tava jogando também Red Dead completo Red Dead completo Red Dead completo aqui com a versão Intimar também que é pesadelo e soma de Mordor né Mordor né sei lá se tô falando certo Acabei de ver o jogo 360 aqui tem muito jogo aqui que eu já até joguei já até fechei no canal mas tem outros que eu vou estar trazendo como detonado para vocês aí tá deixa eu filtrar aqui galera deixa eu filtrar aqui apenas o de Xbox One certo então agora esse aqui são só de One né não é a versão de 360 não esse aqui é a versão de One apenas tem vários jogos legal Apex também Blackfrag já fechei no canal nosso Blackfrag ele é viciante mano se você curtiu os Assassin's Creed e jogou Blackfrag não curtiu velho esse aqui foi o que eu mais gostei tem as batalhas aí em alto mar muito gostoso velho tem Assassin's Creed Blackfrag não vou fechar esse que eu já fechei para o canal inclusive tem vídeo privado ainda porque eu não consegui nem liberar todos os vídeos eu fiz 125 vídeos detonando esse jogo aqui mas deu muita coisa velho tem aqui o Assassin's Creed Seed Kate né muito legal o Assassin's Creed que tem origem também né eu vou estar fechando para frente com vocês aí certo Batman Return to Arkham já fechei Batman Return to Arkham já fechei Azan também já fechei Batman Arkham Asylum Asylum esse nome é difícil de falar Asylum já fechei também Batman só não fechei aquele que tá lá instalado né que eu vou estar fechando para fechar toda a série Arkham também no canal né Just Dance Dance Central é um concorrente de Just Dance né muito legal esse jogo Code Vim não sei que porra é essa Darksides 2 Darksides tem alguns jogos que eu não sei deixe essa linguiça aqui ó Demos também né UFC UFC é interessante mas curto muito não né pra mim é coisa para estragar controle aqui o Destiny FIFA Doom esse aqui eu curto que é os antigos joguei muito na época do DOS né que era o sistema que tinha dentro do Windows né pra jogar era muito legal isso aí a que existe eu tenho esse aqui pra Playstation também é um jogo legal o Dielite aí eu pretendo jogar é um jogo muito legal tem Fifa 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 20 legal Fifa 20 tem outros aqui que eu não Forza 6 pretendo jogar Fortnite Forerun também pretendo jogar Geese 4 Game of Thrones não gostei nem da série imagina o jogo se a série era uma bosta imagina o jogo né ô turminha pra gostar de fazer modinha né Geese of Ultimation Detail né caralho é muito jogo muito jogo né eu tô cansado de falar em jogo aqui nesse aqui são 200 e porrada aqui mano Just Dance 2017 aqui é demo né Just Dance pra mim eu gosto eu gosto de jogar no 360 eu tenho todos no 360 muito bom pra dançar é galera as vezes eu paro pra brincar aqui né não faço vídeo mas pra não pagar mico mas eu jogo aqui também né Metal Gear Ground Zero é um é um preparatório é um jogo preparatório pro Phantom Pain fechei o Ground Zero aí com vocês já né esse aqui é o Phantom Pain ele é mais completo do que o Ground Zero na verdade isso aqui pra mim é o demo do Phantom Pain entendeu mas tudo bem Metro Redux Last Night também né Minecraft tem jogo pra cacete aqui vai ter muito jogo no canal muito mesmo muito jogo detonado Outlast Demons aqui é um jogo legal de terror né não conheço porque tem um beta e tem um inteiro aqui não entendi Paladins joguei no PC também muito Plant vs zumbis é divertido esse jogo aqui tá vendo Pro Evolution Soccer 2018 pô toque igual de futebol tem muito jogo legal aqui Pro Evolution 2019 Rock League Rock League né é um futebol de carros Presidente Evil esse aqui esse aqui o Revelations acho que o primeiro Revelations que eu fechei no canal algumas campanhas que ele funciona que nem novela os jogos hoje em dia estão vindo que nem novela né você vai fechando por capítulos aí você tem que comprar o próximo capítulo tipo Netflix tá ligado meio estranho né antigamente eu comprava cartucho assoprava a fita e colocava e jogava até o final hoje em dia você tem que ficar comprando capítulos né ou DLC né entendeu aqui ó são 7 Overdoses esse aqui eu vou querer jogar depois que é um dos jogos que praticamente saiu junto com o Xbox One eu vou querer conhecer esse jogo aqui se eu não me engano ele é de Nintendo Wii foi portado pro PS3 e pro 360 e agora tá com versão se eu não me engano depois eu vou ter certeza e vou fazer um vídeo separado Super Bomberman R que é aquele Bomberman que saiu no Nintendo Switch né lançamento do Nintendo Switch só esse Bomberman R aqui né Super Hot se eu não me engano é o R né cara teve um Bomberman que foi que saiu no Switch depois foi portado pro Xbox posso tá falando besteira mas posso ser que não Surf World Series deve ser uma bosta jogo de surf porra se surfar já não tem muita né imagine o jogo terra-média terra-média sombra de bom rodói esse jogo já tá lá já tá instalado porque que ele tá aqui hein não era pra estar aqui na lista me confundiu joguinho de golf deve ser uma bosta jogo de golf é chato pra caramba eu durmo com o controle da mão é The With The Avion The Avion 2 esse jogo que é muito bom de terror Giovanni começou a jogar falou que é o jogo pra caramba é bom pra caramba mas não fechou o jogo é bom mas não fechou isso que eu não entendo o jogo é bom o jogo até fechar mas tudo bem ele me desafiou jogar esse jogo depois eu vou dar uma jogada ver se ele é bom mesmo porra Tomb Raider esse Tomb Raider aqui é muito bom mano eu fechei ele em 360 eu vou até eu vou até testar ele depois instalar ele se ele for a versão igual a do PC e não a do 360 eu vou fechar ele de novo que o jogo aqui é muito divertido na seriedade e como essa conta aqui MicroMindSM é nova eu vou querer fechar pra poder fazer um pouco de de game de gamescore também né mas já tá fechado no canal né mas mesmo assim Watts Dogs eu tenho isso aqui no PC como eu já tinha falado já eu já tinha falado não tinha falado não né que eu ganhei esse jogo da da Ubisoft lá ganhei esse jogo vira e mexe dá no PC eu tenho ele no Playstation 3 e tenho ele no PC que eu nem comprei eu ganhei mano entendeu tem porra jogo de rally nossa zumbiur lembra do zumbiur só que na versão do One é zumbi né lá quando esse jogo foi lançado ele era do do Nintendo Wii entendeu totalizando aí deixa eu voltar aqui agora deixa eu voltar aqui agora e vou botar vou botar todos bom total aí galera ele acaba tendo duzentos duzentos e oitenta e pouco tirando os jogos que são de encheção de linguiça igual esse aqui ó Delta Squared sei lá que porra é essa então deve ser um jogo de enche de linguiça tirando isso aí tem ó tipo aqui a demo tem o demo e tem o completo na fila galera na fila tá baixando aqui ó o Harry replay que tem vários jogos da Harry né tipo 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 aquele jogo do conjuca zoya aqueles joguinhos da Harry né e também aqueleInc que tá acabando de baixar né então de qualquer forma vai dar pra estar jogando e em vermelho do lado ali ó aqui ó 200 e poucos jogos�� galera experience já liga por aqui espero que tenham gostado né tiver algum jogo que apareceu ali se quiserem ver Por curiosidade, eu instalo aqui Faço um gameplay para vocês aí Para vocês estarem conhecendo Ou de repente você tem um futuro detonado aí Muito obrigado pela participação Não esqueça de deixar aquele like E se você não gostou, assistiu até aqui Você está de mimimi, você está ligado Não vou nem falar nada Se você assistiu o vídeo até aqui Você está curtindo Vai assistir quase 15 minutos de vídeo Se não está gostando Então deixa o seu like aí também Se você não é inscrito, aperta o botãozinho e vamos junto Beleza galera, fechando, valeu, fui